E aí Firmisa galera, vim aqui falar sobre a treta do Big Brother, não assisto Big Brother não, mas fiquei sabendo pelo Facebook da menina que caluniou o outro lá, para chamar ele tipo Doff de 52 lá, porque ele diz que curte e fica com ele aos 17, 18 e 19 anos. Então eu resolvi falar sobre o assunto, não por causa do Big Brother, como eu disse, eu não assisto, mas porque eu já queria falar desse assunto, só estou aproveitando. E porque tem pessoas que cometem um crime de calúnia, chamando, às vezes não na cara, mas por tais, aquela pessoa, fica comendo ar, pedaura, não sei o que, estão cometendo crime, porque é calúnia. Então vamos à definição de pedofilia, pedofilia é sentir atração por quem tem corpo de criança, mente de criança e idade de criança. Criança, de acordo com o estatuto da criança e do adolescente, é a partir, menor de 12 anos, dos 12 aos 18 é considerado adolescente, porém existe a idade do consentimento. A idade do consentimento varia de país para país, no Brasil, e outros países aqui da América Latina, a maioria é 14, tem lugares que é 15, Estados Unidos varia também de estado para estado, tem países que é 16, tem estados que é 18, tem estados que é 14 também, então varia. Mas falando de Brasil, a menina cometeu calúnia assim, por que que acontece? Eu vi muita briga e discuti também em muitas páginas do Facebook, porque as pessoas, ah, pra mim, na minha opinião é pedófilo, mas a sua opinião, você pode ter a tua opinião, assim como a outra tem a opinião dela, você pode ter, não há crime. Se vivemos em um país, se vivemos em um país, é livre, tá? Liberdade de expressão, você se expressar e falar assim, ah, eu acho nojento, eu acho errado, eu acho isso. Mas chamar alguém de pedófilo, alguém maior de idade, 50, 30, independente, 18 pra frente de pedófilo, porque se envolve com meninos menores de 14 aos 18, a lei diz que não é pedófilo, até porque no Brasil nem existe a lei, uma lei que é chamada pedófilo, existe a idade de consentimento, os Estados Unidos parece que existe. Mas enfim, então, quem faz isso, chamar alguém de pedófilo porque fica menor, tá cometendo crime, tá camulhando, tá difamando, porque não é crime. Não é porque você acha que algo é errado, que isso se torna crime. Você achar que é errado, beleza, mas não é, não é, não é, não é, não torna crime. É a mesma coisa que você fala assim, ah, eu acho errado, dois caras se beijando na rua, não é crime, você acha errado, mas não é crime, tá? Então é preconceito da sua parte, talvez, não sei, enfim, mas independente, você pode ter a sua opinião, mas ela tá errada. Você pode achar nojento, mas não é pedófilo, tá? O que fala, a lei que fala sobre idade de consentimento é o artigo do Código Penal 217A, tá? Eu anotei aqui porque senão eu esqueço. Calúnia é artigo 138 e difamação 139. Agora, o que que é, se você dá bebida, é crime, tá? Ah, bebida, droga, qualquer coisa, pro menor, cigarro, é crime, tá? Mas se o menor de 14, 18, querer envolver com alguém maior, não é crime, tá? Pro maior, nem pro menor também, nenhuma dos dois é crime, porque é consentimento, se ele consentir, se ele quiser envolver com uma pessoa maior, não é crime pro pessoa maior envolver com o menor, tá? Entenda isso. E se você chamar a pessoa de pedáfora, você vai preso pro calúnia, tá? Porque, como eu disse, não é crime, não de pedafilia, nenhuma. Mesmo que ele dê bebida ou droga, ele tá comentando um crime, mas não é o crime de pedafilia, tá? Então é só isso, falou, já tem 4 minutos. Não tem espaço pra discussão, porque o que eu tô falando é dentro da lei. Falei o nome dos artigos, tá? Tem alguém que discutiu, ah, existe o de sedução, sedução, não existe mais o crime de sedução. Nem corrupção de menores, todos foram substituídos pelo artigo 217, tá? Então é só isso, boa noite, falou, é nice.